Olá, crianças, tudo bem? Já prepararam os materiais que nós vamos utilizar hoje? Livro, os materiais do estojo e muita curiosidade. Nós vamos conhecer coisas diferentes e relembrar o que nós estudamos sobre espaço urbano. Na aula anterior, nós conversamos sobre áreas urbanizadas e verificamos que para as cidades serem consideradas áreas urbanizadas, elas precisam ter algumas características. Vamos relembrar, ela deve possuir mais de 20 mil habitantes, ter calçamento, abastecimento de água, tratamento de esgoto, iluminação pública, posto de saúde e escola. Volte um pouquinho na página 52 e vamos verificar se a sua pesquisa, o município apresenta calçamento, Ele apresenta abastecimento de água, tratamento de esgoto, iluminação pública, posto de saúde, escola. De acordo com as pesquisas, nosso município tem essas características, Embora não estejam 100% satisfatórias, mas está dentro das características necessárias para ser considerada uma área urbanizada. Então, com essas informações, você vai observar se você fez a atividade 2 da página 53, de acordo com a resposta correta. A sua cidade tem um espaço urbano, ou seja, tem os elementos básicos de urbanização? Se você colocou sim, você deveria explicar que nossa cidade, ela apresenta esses elementos básicos de urbanização, embora não seja 100% satisfatório. Vamos continuar conversando sobre as transformações do espaço urbano. Nós vimos que as cidades, elas passam por constantes transformações, seja nas moradias, nas avenidas, nas ruas, nas construções. Constantemente, a cidade está mudando. Quando você anda pela sua cidade, constantemente você vê um prédio sendo construído, você vê casas sendo construídas, e aos pouquinhos as cidades vão se modificando. Algumas dessas transformações, elas são benéficas na vida das pessoas. Mas, muitas dessas transformações também acabam causando alguns problemas na vida das pessoas. Vamos fazer a leitura da página 57 e verificar alguns desses problemas. Acompanhe a leitura. Algumas transformações realmente melhoram a qualidade de vida das pessoas das cidades. Ter iluminação pública e saneamento básico. Saneamento básico é o conjunto de ações que tem por objetivo melhorar a higiene e a saúde de determinado local. Por exemplo, água encanada, tratamento de esgoto, coleta e tratamento de lixo, entre outras. O saneamento básico é fundamental. Mas, também, existem mudanças no espaço urbano que causam impactos negativos na vida das pessoas e no meio ambiente. Ponte sobre o rio Tietê. Estão construindo a ponte em Pirapora, do Bom Jesus, São Paulo, junho de 2015. Essas imagens aí, vocês acham que elas estão contribuindo com o meio ambiente? Observe bem o que está acontecendo nelas. Quem será que causou essa poluição na cidade? Quem será que pode contribuir para que não ocorra isso? Vamos pensar um pouquinho? Com certeza, cada um de nós é responsável pela manutenção e limpeza da nossa cidade. Se pensarmos que cada um pode fazer um pouquinho, com certeza, a nossa cidade, ela será um local limpo. Quando você está num carro, de repente, você chupa uma balinha. Aquele papelzinho. Se cada pessoa jogar pela janela do carro, imagina se 100 crianças jogam um papelzinho. Quantos papeizinhos vão estar no meio da rua? 100 papéis. E aí vem a chuva. Quando a chuva vem, carrega toda a sujeira. Onde vai parar essa sujeira? Ela vai para o bueiro. Do bueiro vai para onde? No nosso rio. E aonde é tirado o nosso abastecimento de água? Do rio. Então, se cada um fizer a sua parte, nossa cidade será um lugar agradável para se viver. Vamos agora continuar a leitura. Na cidade, as pessoas têm mais acesso a diversos produtos, geralmente vendidos em mercados e shoppings. Isso tem seu lado positivo, pois permite que as pessoas conheçam e consumam novos produtos. Mas o lado negativo é que o aumento do consumo urbano produz muito lixo, que muitas vezes não é descartado da melhor maneira, poluindo o solo, os rios e os mares e causando doenças e infestações de insetos e outros bichos. Vamos pegar um lápis de cor e sublinhar essa última parte sobre o lado negativo do consumismo? Vamos lá. Vocês vão sublinhar, iniciando lá no pedacinho. Mas o lado negativo é que o aumento do consumo urbano produz muito lixo, que muitas vezes não é descartado da melhor maneira, poluindo o solo, os rios e os mares e causando doenças e infestações de insetos e outros bichos. Sublinhar essa parte, ok? Ok. Vamos conversar um pouco sobre o consumo e o que ele pode causar ao meio ambiente. Consumir não é um problema. O consumo é necessário à vida e à sobrevivência de todas as pessoas. Para respirar, é preciso consumir o ar. Para manter a hidratação, é necessário consumir água. Para crescer e manter-se saudável, são necessários alimentos. O problema é quando o consumo de bens e serviços ocorre de forma exagerada, levando à exploração excessiva dos recursos naturais e interferindo no equilíbrio do planeta. Muitas organizações ambientais respeitadas mundialmente já defendem que nós, os seres humanos, já estamos consumindo mais que a capacidade do planeta de se regenerar, alterando o equilíbrio da Terra. Muitos estudos avisam que a população mundial cresceu muito. Com esse crescimento, o consumo também cresceu. Só que o problema é que, enquanto uns consomem muito mais do que suas necessidades básicas, outros sofrem com a falta de recursos. Então, antes de comprar alguma coisa, é necessário que cada um pense um pouquinho, analise se realmente precisa daquele item, o que pode fazer para melhorar esse consumo. Se você já tem uma lapiseira, será necessário comprar mais uma? Só porque é mais bonita, só porque tem outra cor? Então, se cada pessoa pensar um pouquinho antes de comprar, ela vai estar contribuindo com a preservação do planeta, além de estar contribuindo com a organização financeira familiar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, crianças. Esse consumo exagerado, ele acaba influenciando a exploração de recursos naturais e influencia na produção de lixo. Os restos gerados diariamente pela sociedade acabam sendo depositados na natureza em formas de lixo. Agora nós vamos pausar o vídeo um pouquinho. Vamos lá nos comentários para acessar aquele link que vai falar um pouquinho sobre consumo responsável. Após você ver o vídeo, você volta para continuar a aula. Pronto? Já viram o vídeo? Para prosseguir, você tem que ter visto, ok? No vídeo mostra um pouco sobre como nós podemos fazer para contribuir com a sustentabilidade do nosso planeta. Aparecem os cinco R's da educação ambiental. Vamos relembrar quais são? Reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso planeta. Então, vamos agora analisar cada um desses R's. O primeiro R é o de reduzir. O que significa esse reduzir? Comprar somente o necessário. Escolher produtos com maior durabilidade. Pois dessa forma, você não estará descartando vários produtos, o que vai ocasionar maior quantidade de lixo. O segundo R, reutilizar. Usar um produto mais de uma vez. Se você comprou balinhas em um recipiente, quando acabar essas balinhas, você pode colocar outro produto dentro desse recipiente. Você vai estar reutilizando. O terceiro R, reciclar. Os produtos feitos de plástico, papel, vidro e metal, eles podem ser reciclados. O quarto R, recusar. Ao comprar produtos, você deve observar como foi feito esse produto. Será se ele foi feito de uma maneira que ajuda na preservação do meio ambiente? Então, analisar como foi feito esses produtos. E se você observar que não foi utilizado recursos da natureza que podem contribuir para a sua preservação, recusar. O quinto R, repensar. Que significa refletir sobre. Será se realmente você precisa comprar esse produto? Repensar é adotar ações e práticas de sustentabilidade. Agora, nós vamos ser consumidores conscientes. Antes de você comprar qualquer produto, vamos relembrar dos cinco R's. e orientar as pessoas que estão próximas a você. A nossa tarefa de hoje vai ser a seguinte. Você vai fazer um desenho sobre o seu entendimento a respeito do consumo responsável. Você vai pintar bem bonito, guardar na sua pasta para compartilharmos no retorno. Nossa aula de geografia termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.